Atenção equipe médica pra nós, por gentileza Já fiquem a postos, já pode até adentrar a arena por favor Vê o pessoal da equipe médica Gente do céu, Fernando Elias saiu com uma pressão incrível Esse é o nosso grande Tuquinha Vamos torcer pra que nada tenha acontecido de mais grave com ele, né Fernando? Exatamente, o Max vai levar de novo bem devagar, o mais devagar possível Pra que o pessoal possa acompanhar que ele vai bater na cerca Quando for chegando perto da cerca, ele vai bater no ferro, olha agora Vai bater a cabeça no ferro, por isso que ele cai desacordado Vamos dar uma salva de palmas pra ele, gente? Vamos sim, vamos Porque o melhor analgésico na vida de um cowboy é os aplausos de quem tá assistindo E ó, só pra vocês terem ideia